E aí, webespectadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Monox e estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui, mais um gameplay aqui com a Feiticeira Escarlate, tá? Galera, eu estou pensando aí em trazer uma série de gameplays especial com os Vingadores. Exatamente. Está chegando aí, mês que vem, vai estar para sair aí o filme dos Vingadores. E o que vocês acham? Vocês querem que eu traga um gameplay com os Vingadores? Me digam aí nos comentários se vocês querem ou não. Eu pretendo trazer. Eu já adquiri um deles, tá? Um dos Vingadores. Eu não vou dizer qual é e não vou mostrar aqui para vocês. Eu estou na dificuldade heróica aqui, mas eu não vou mostrar a dificuldade para vocês aqui, porque é surpresa. Quem me acompanha no Facebook já deve saber, tá? Mas é isso mesmo. Bom, hoje o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer um gameplay que a gente vai aqui nesse terminal. A gente vai jogar aqui, ó. Igreja da Purificação. Eu já gravei já um vídeo chegando esse, só que o vídeo ficou com um áudio muito ruim. Na verdade, não ficou com um áudio ruim, ficou sem áudio. Eu esqueci de gravar o áudio do jogo, certo? Mas é que a gente vai gravar o áudio deste aqui. Beleza, galera? É, um detalhe aqui, eu acho que o jogo está meio sem áudio. Bom, mas eu vou fazer um gameplay como todos os outros que eu fiz com ela até agora. Então, eu vejo vocês depois que eu terminar. Você não pode derrotar a humanidade. Para a humanidade. Tchau 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 Então galera Voltando aqui Vocês viram que foi bem rápido E tem um Aí uma manha pra matar ele Que não sei se vocês perceberam Que os skills de longe não acertam ele Tá, se você estiver jogando com a Feiticex Escarlate, estiver mandando De longe nele, projetos Provavelmente não vão acertá-lo facilmente Ele tem Uma bola que um amigo meu acabou de entrar Na Steam Então Você vai ter que Ficar muito perto dele Pra matar ele Beleza Essa é a manha mais assim Pra você conseguir matar ele Então Como a Feiticex Escarlate Eu tenho esse skill Que além de desferir dano do inimigo Eu consigo me desviar dele Fica mais fácil De matar Eu tenho esse Tenho o outro Esse aqui Implosão real Que dá um dano Legal Beleza Lógico que também fui ajudado Por desfazer a realidade Também Que é um skill bem bolado Tá Que eu liberei Nível 35 Mas não são todos os heróis Que liberam nível 35 Viu galera Então fiquem espertos com isso aí Tá Aqui está a minha árvore de habilidades Eu queria só explicar um pouquinho Bem rápido aqui pra vocês Menos porque Essa escolha de habilidades minha Então é o seguinte Desses skills aqui A dizimação Tá O que eu vejo que compensa mais Para me deixar No meu skill comum É esse aqui Porque ele dá um dano muito maior Tá E ele é o tipo fogo também Então É bom Eu gosto Tem esse aqui que atordou Mas eu não gostei muito Esse aqui também Eu não gosto muito também não Beleza É Ruinas flux Que Dá aí dano por segundo Que é ótimo Você vai andando Você vai desferindo Dano dos seus inimigos Não dá pra mostrar ali pra vocês Ele fica ativo Tá É uma aura Esse aqui é explosão royal Aquele que dá aquele Dano no chão Como se fosse Gravidade É bem interessante Puxa os inimigos É Deformação caótica Aquele que vocês devem ter percebido Que É Pega uma grande área Uma esfera que pega Uma grande Uma área muito grande Beleza Eu só tô mostrando pra vocês Os que eu escolhi Tá galera Os outros aqui Se você pegar Feiticeiro Vocês vão ver E vocês façam Em suas builds Tá É Corração rex Eu não Eu não utilizo muito Não utilizo muito É As habilidades de negação Tá As habilidades mais Defensivas Também Beleza É O que eu coloco Mas O que eu coloquei É esse aqui Que é Rebobinar a realidade Que Por causa da passiva dele Que é muito bom E Ofuscação também Por causa da passiva E vai ter proteção Que É um buff E você vai regenerar a vida Também por segundo Beleza Aqui mudança do caos É Aquele Dash Né Esse Teletransportezinho Maneiro Maroto Que você atravessa Paris Atravessa tudo com ele Então É OP Beleza É Tem esse aqui Que é pra você voar Que é interessante Eu gosto de usar De vez em quando É Deixa eu ver Aqui no ar É Você consegue atravessar Essa parte aqui com isso Bem maneiro Bem bacaninha E Vamos lá Tem aqui Esse aqui Desfaça sinistro Que Ele dá Dano por segundo Se não me engano Não dá uns debuffzinhos No No seu inimigo Que É bom Tá É Os caras saem correndo De você É bem da hora E também dá chance De deflexão de projétil Beleza O Desfazer a realidade Dá uma porrada De coisa Que é um skill Boladão Dos boladão E pra você Ah monox Como que eu upo Esse skill De desfazer a realidade Cara Pra você upar ele Você tem que comprar O token Do personagem Que você Está usando No meu caso Estou cheio de lixo Aqui galera Não reparem O meu inventário Tá É Esse aqui É Quanto mais trajes Né É Eu comprar Dela Tá Eu tenho que comprar Por exemplo Se eu for lá na loja Aqui E E Pegar a feiticeira Escarlate Aqui Aqui Mas Não vou conseguir Comprar aqui Acho que dá pra comprar Por farpas Aí eu vou conseguir Beleza É Upar aquele skill É E vai ficar Muito mais boladão Cara Ele já tá bolado Já dá um dano Violento E vai ficar ainda mais Beleza Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo Tenha sido Um pouco mais informativo Do que os outros Porque os outros Eu não mandei muita informação Pra vocês Espero que esse tenha sido Se você gostou Se você gostou do vídeo Clique em gostei E adiçam os favoritos Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Se inscreva no canal Se não for inscrito Eu vou ficar muito agradecido É Quer jogar comigo Me adiciona na Steam O link do meu link Tá aí na descrição do vídeo É só você clicar Você vai cair no meu perfil Lá E me adicionar como amigo Muito fácil E tem também O Radical Liga MMO Que Qualquer jogo Que você quiser jogar E eu estiver jogando Ou então Se tiver interesse em jogar Não sei Me chama Que eu vou Entrar lá Tem uma galera Que entra lá Também Que de vez em quando Que a gente tira algumas dúvidas Beleza Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E Até mais